Olá, eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. Seja muito bem-vindo ao quarto e último dia do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu compartilho minha experiência como consultor empresarial e oriento você que tem o desejo de alcançar a liberdade financeira fazendo o que gosta, sendo o dono do seu próprio horário, da sua própria agenda e do seu próprio negócio. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre a importância de ter uma certificação e como você pode se tornar um consultor certificado e legalizado. Vou te contar também como você pode abrir uma empresa de consultoria. Mas como de costume, se você não assistiu a alguns dos vídeos anteriores, eu quero te pedir que volte lá e assista antes de continuar nesse encontro, pois os vídeos do workshop foram organizados de forma sequenciada e o ideal é que você assista um após o outro, ok? Então vamos lá. Ter uma certificação em consultoria significa dizer para o mercado que você passou por um curso de formação e que foi avaliado em um processo por uma instituição ou empresa que atesta sua capacidade técnica como consultor empresarial. Isso vai te dar credibilidade ao se apresentar em seus atendimentos, além de te permitir fazer a comprovação de suas habilidades como consultor junto a instituições intervinientes, caso você queira se credenciar como fornecedor dos serviços de consultoria em alguma daquelas organizações que falamos nas aulas passadas. Além do mais, para obter a certificação, você vai passar por um processo de aprendizado muitíssimo importante para o desenvolvimento das suas competências como consultor. Vai ter acesso a ferramentas e recursos que irão te apoiar na realização de seus trabalhos e melhorar em muito o seu network, a sua rede de contatos. Existem várias instituições e empresas que oferecem formação em consultoria com certificado válido e selo de excelência, como o caso do Instituto Brasileiro de Consultores de Organizações, o IBCO, e a Associação Brasileira de Consultores Empresariais, a Abracen. Tão logo você possa fazer uma dessas formações ou até se associar a alguma dessas instituições, eu sugiro que você o faça. Entretanto, o fato de esses cursos serem presenciais e relativamente caros faz com que isso não deva estar entre as prioridades para um consultor em início de carreira. As despesas com deslocamento, estadia e alimentação, além, é claro, da própria inscrição no curso, podem facilmente ultrapassar os R$ 5 mil de investimento, o que certamente é um valor bastante significativo para quem deseja iniciar na carreira. Além do mais, se você pesquisar sobre os cursos oferecidos por essas instituições, vai descobrir que em seus programas não há ferramentas ou conteúdos para te ensinar como desenvolver seu negócio de consultoria e torná-lo lucrativo. Os cursos em questão tratam apenas dos processos e metodologias aplicadas à realização da consultoria e não te ensinam, por exemplo, como montar uma estratégia de mercado para fazer o seu negócio crescer e ter um bom market share, ou seja, uma boa participação no mercado. Pensando nisso, foi que eu criei o programa Seja Consultor Agora, com o objetivo de preencher essa lacuna deixada pelos cursos de formação tradicionais. O SEJAQ é um curso de formação em consultoria empresarial com carga horária de 100 horas e certificação OICOS 100% online, com conteúdos em videoaulas, PDF, Excel e várias ferramentas interativas, onde um dos pontos principais é exatamente como montar um negócio de consultoria lucrativo, mesmo começando do mais absoluto zero. O curso promete te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria e viver com muito mais liberdade, senso de realização, qualidade de vida e ainda ser muito melhor remunerado que a maioria dos executivos em início de carreira. Se você é, por exemplo, um estudante universitário ou recém-formado e não quer ter que dar explicações aos possíveis empregadores sobre por que você não tem experiência e não gosta da ideia de ter um chefe ou um patrão te dando ordens e te cobrando o cumprimento de horários, sua melhor opção é montar o seu próprio negócio de consultoria e, assim, fazer o seu próprio horário e agenda de trabalho, com muito mais liberdade e senso de realização. Ou se você é um profissional que tem conhecimento específico de uma área onde trabalha ou já tenha trabalhado, uma área qualquer, seja finanças, vendas, recursos humanos, marketing, logística ou produção e sabe que esse é um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial, em qualquer um dos casos, esse curso foi feito sob medida para você. O curso é dividido em quatro módulos. No primeiro módulo, eu te mostro como funciona o mercado de consultoria, como você pode abrir uma empresa investindo muito pouco ou nenhum dinheiro, quais as formas de atuação que dão mais resultado, como você pode gerar demanda de trabalho, qual o papel do consultor empresarial e, claro, quanto cobrar por uma consultoria. No segundo módulo, eu te apresento ao conteúdo técnico que você vai precisar para fazer seus atendimentos. Você vai conhecer os tipos de consultoria, tipos de contratos, modelos de diagnósticos, modelos de propostas, procedimentos metodológicos, técnicas de análise organizacional e vai receber ainda uma ferramenta completa em Excel avançado, desenvolvida especialmente para te dar apoio nos seus atendimentos. No terceiro módulo, você vai aprender como se posicionar no mercado, como construir autoridade, conquistar clientes e entender o ciclo de venda em consultoria. Nesse módulo, você vai descobrir como montar uma estratégia para que o seu negócio tenha visibilidade e desperte o interesse do nicho de mercado que você escolheu. Aqui você vai conhecer ferramentas que vão te ajudar a utilizar o poder do marketing digital para aumentar sua rede de contatos, melhorar sua influência, ganhar credibilidade e, sobretudo, alavancar suas vendas. O quarto módulo é o módulo bônus. Ele foi pensado para atender a sua necessidade caso você ainda não seja um especialista ou não possua um conhecimento específico que possa ser oferecido para a classe empresarial na forma de consultoria. Nesse módulo, você vai ter acesso a várias ferramentas e vai aprender procedimentos metodológicos para atendimentos em três áreas que, tradicionalmente, têm muita demanda. São elas as áreas de finanças, gestão da qualidade e gestão estratégica. Caso você queira saber mais sobre o curso, pode deixar aqui embaixo todas as suas dúvidas e fazer todas as perguntas que desejar e eu me comprometo a responder todas elas na medida do possível. E se depois desses dias que passamos juntos, você está realmente levando a sério a ideia de viver com mais liberdade, ser independente, ter seu próprio negócio e construir uma posição de destaque no mercado e ainda ser bem remunerado por isso, eu te peço que me dê esse voto de confiança e permita que eu te oriente para esse caminho que eu mesmo trilhei há muitos anos e que até agora só me deu alegrias e grandes realizações. Se essa for mesmo a sua decisão, aqui embaixo tem instruções sobre como você pode adquirir o curso e dar início à sua jornada rumo à liberdade financeira e à realização profissional. Assim, eu me despeço hoje, muito honrado pela sua companhia, durante esses dias de workshop. Fico muito feliz que você tenha me acompanhado nesses quatro encontros. Um grande abraço, muito obrigado por me assistir e até a próxima.